E o candidato já está aqui com a gente. Boa noite, candidato. O senhor tem oito minutos que começam a ser contados a partir de agora. O PCB lança pela primeira vez um candidato ao governo. E o senhor, candidato, pela primeira vez também se lança um cargo no executivo. E já chega logo para assumir o governo do estado, caso eleito. Se sente preparado? Me sinto, sim. Eu, na realidade, me preparo para essa tarefa há 14 anos. E quando eu comento isso, as pessoas pensam que eu estou levando na brincadeira e não é. Então, desde a época da graduação, que eu tracei um objetivo como militante comunista. E hoje é com muito orgulho que eu assumo essa tarefa, que é uma imensa responsabilidade devido às quase nove décadas de existência do Partido Comunista Brasileiro. E me sinto bem preparado para assumir o governo, caso seja eleito. No seu plano de governo, o senhor propõe a unificação das polícias civil e militar. Como é que seria isso e quais são os outros planos para a área da segurança pública? Justamente, o trabalho do policial, ele é muito desprezado no que tange a identificação das condições internas e externas desse trabalho. E exatamente por identificarmos que a Bahia precisa de uma única polícia, vamos promover, no lugar da unificação, a integração entre elas, primeiramente, para depois partirmos para uma unificação. A partir desse ponto, nós temos que fazer um trabalho de aproximação entre os cidadãos e cidadãs com a polícia, para que tenhamos uma polícia comunitária. Evidentemente, nós temos que aplicar, de todas as formas, o plano de cargos e salários que existe na polícia e que, infelizmente, nunca foi aplicado. Agora, candidato, ainda pegando esse ponto, a área de segurança pública, a gente está falando ainda da unificação das polícias. Fora isso, qual é a prioridade dentro dessa área? Porque é muito fácil a gente falar de investimento para policiamento, policiamento ostensivo, mas, do ponto de vista prático, assumindo o governo, falando da questão da segurança, qual seria a primeira prioridade? A prioridade do nosso governo será, de início, fazer auditoria nas contas do Estado para saber o que vamos encontrar lá. E a prioridade será centrada em educação, saúde, segurança pública, emprego e renda e transporte. A gente, partindo agora para a área da saúde, a gente viu aqui, nessa edição do Bahia Record, uma reportagem que mostrou um suposto caso de negligência médica. A área da saúde, os problemas na assistência em saúde, são realmente uma grande preocupação da população. Quais seriam suas propostas para essa área? São básicas, mas são necessárias nessa área. Nós trabalhamos sempre com a instalação de conselhos populares. Na saúde, não será diferente. Vamos implantar os conselhos populares de saúde. Primeira coisa, é a imediata elevação dos salários profissionais da área. Segunda coisa, nós temos que pensar que a saúde tem que ser retirada das mãos dos grupos privados, que hoje, infelizmente, destroem a saúde pública. Aí, partiremos para a expansão da rede pública, com a intenção de oferecer à população um acesso universal a um sistema gratuito e de qualidade, com ações preventivas e integradas. Candidato, temos 4 minutos e 50 ainda de entrevista. Partindo agora para alguns pontos polêmicos. A questão da legalização das drogas e do aborto. O senhor candidato já disse que é a favor disso. Explica um pouco isso mais para a população. Exatamente. Quando falamos em legalização do aborto, nós não estamos falando contra a vida. Nós estamos acendendo uma polêmica porque as mulheres pobres do nosso Estado, do nosso país, não possuem condições, não têm assistência devida do governo estadual para que possam tomar uma decisão tão grave como essa. É evidentemente que eu sou a favor da vida, mas eu sou a favor da mulher tomar decisão e ser acolhida. Então, em momentos extremos como um estupro, nós não podemos criminalizar uma mulher por ela ser estuprada e tomar decisão de abortar. A decisão não parte tão somente dizer sou ou sou contra o aborto, sou a favor ou sou contra o aborto. A decisão passa por entender a origem de toda a situação socioeconômica do nosso país, em especial do nosso Estado. Então, nós somos a favor, sim, da legalização do aborto, mas ainda da descriminalização do aborto, como é hoje na Constituição brasileira. E com relação às drogas, a legalização das drogas? Olha, a discussão das drogas tem que passar primeiro, antes de tudo, pela questão... O senhor não acredita que ia aumentar... Desculpa, o senhor não acredita que ia aumentar um pouco, aumentar mais ainda a violência, voltando, então, aí para a área da segurança pública? Nós não concordamos com esse fato. Inclusive, o professor Luiz Eduardo Soares, que foi secretário de Segurança do Estado do Rio de Janeiro e hoje está no Estado do Rio Grande do Sul, ele comprova através de estudos que isso não é fato. Isso não está comprovado. O grave problema também tem uma relação direta com a questão do aborto, quando falamos da questão socioeconômica. O jovem que usa o crack, que usa a cocaína, ele não é assistido como um jovem de família rica. Ele é assistido tão somente como um marginal, como um simples traficante, quando é apenas um consumidor. Então, falar da questão do tráfico de drogas é mexer em outro setor, que é no crime organizado e que hoje se encontra nas grandes hostes desse país. Candidato, temos dois minutos e quarenta de entrevista, agora falando um pouco de economia. O senhor já declarou que pretende formar uma frente de esquerda anticapitalista, antiimperialista e isso significa mexer na atual economia? Com toda certeza, Marcos. Nós temos planos de que, junto com partidos como o PSOL, o PSTU, o PCO e outras organizações e movimentos populares que queiram se juntar nessa nossa empreitada, mudar radicalmente a economia do país. Nós estamos, para que vocês tenham ideia, em cima de uma ilha sem uma base embaixo. Então, a qualquer momento, a economia brasileira pode sofrer um abalo seríssimo. Então, hoje, nós sofremos riscos, mas riscos que ainda não se mostraram claramente. Devido à economia capitalista ser uma economia de riscos que busca lucros. O que o senhor faria? Em primeiro momento, sendo governador da Bahia, não dá para fazer muita coisa, uma vez que a Bahia está ligada à União. A Bahia faz parte da Federação Brasileira, mas óbvio que podemos dar exemplos disso. Então, o primeiro momento é implantar uma economia solidária, privilegiar de todas as formas os pequenos agricultores, os pequenos produtores e buscar, através disso, saídas não subsistenciais, mas saídas objetivamente eficazes e concretas para sair desse umbral neoliberal. Agora, candidato, nós temos 1 minuto e 17, pouco tempo. O senhor aparece entre os últimos colocados nas pesquisas. Caso não seja eleito, se houver um segundo turno, quem o senhor apoia? Eu vou apoiar sempre o povo. O PCB sempre apoiará o povo desse país, o povo desse Estado. Nós temos princípios muito arraigados e, como vocês podem notar, nossos princípios não norteiam com os princípios dos outros candidatos, em especial os que estão hoje entre os três primeiros colocados. Então, nós sempre estaremos apoiando o povo baiano, o povo da Bahia. O candidato tem 40 segundos. Queria que o candidato fizesse as considerações finais. Esse é um momento único na história do partido. É o momento em que o comunista se apresenta como comunista, porque tem uma história a contar. É um candidato que tem princípios, tem honestidade e tem ética. Não estamos aqui para ocupar tão somente um cargo. Se o povo desse Estado me eleger governador, cumprirei todas as tarefas às quais prometi nessa campanha. Falta um mês de campanha e o candidato, que não possui dinheiro, que não possui recursos, alcançou 1% há uma semana. Obrigada, candidato. Seu tempo terminou. Muito obrigada e boa sorte na campanha. Obrigado. Boa sorte.